Tem serviços que são de interesse público, como o policiamento militar, o pessoal dos bombeiros também, o serviço de água, o pessoal da Saneago vai trabalhar sim, tem pessoal na rua inclusive. Agora, quem for precisar do VAPT-VUPT, esse aí não vai ter jeito, não vão funcionar durante esse período. As unidades de Goiânia Aparecida, que funcionou aos sábados, não vão realizar nenhum atendimento no dia 31 de outubro. Então, o Hemocentro de Goiás também vai atender normalmente na sexta e segue buscando doadores para abastecer os estoques. As agências de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito também não terão atendimento na sexta e na segunda. Quem precisar consultar informações do veículo, como detalhamento de infrações e débitos, tanto para o cidadão logado quanto para veículos de terceiro, informações e tudo mais, tem que solicitar e consultar processos no site. Essas coisas não vão funcionar. Lá no Detran mesmo, não. A Saneago, como eu disse, vai manter as atividades de campo. O PROCON Goiás retorna o atendimento presencial lá na sede do órgão, só também depois do feriado. E para quem vai viajar de ônibus, Manuela, que muita gente está com coragem para viajar, é o seguinte. Durante todo o feriado, os canais de atendimento da ouvidoria estão funcionando para o registro de denúncias e reclamações. Caso haja suspeita de veículos transportando passageiros de forma irregular, tem que denunciar, viu? Os usuários podem acessar a ouvidoria ou então o WhatsApp ou ligar para o 0800 704 32 00. E durante o feriado prolongado, informação importante, viu? Do dia do servidor público e dia de finados, o governo de Goiás também vai fazer uma força-tarefa para evitar aglomerações e garantir o cumprimento dos protocolos sanitários adotados para evitar a propagação do coronavírus nos principais municípios turísticos do estado. Então tem que ficar atento, né, Manuela? Obrigado.